Olá, eu sou o Davi Montenegro, coordenador, professor do MBA em Gestão de Negócios Imobiliários, pela D-Solution e pela Educa Mais. Eu gostaria de compartilhar com vocês, a pedido dos nossos alunos, alguns livros de indicação que nós utilizamos, que são realmente referência para ajudar você como profissional do mercado imobiliário. Primeiramente, gostaria de recomendar para vocês o livro do professor, a coleção do professor Bruno Nessa. O Bruno Nessa, ele alia Teoria e Prática, um dos nossos professores, é um professor que dá aula de Marketing Imobiliário e Marketing Digital Imobiliário. Ele tem quatro livros, o Marketing Imobiliário, o Marketing de Relacionamento, que hoje também está na versão em espanhol, e a Jornada da Compra do Imóvel. Então, vale muito a pena esse livro de Marketing Imobiliário, são livros com 135 páginas, leitura rápida, objetiva, bem prática. O outro professor que eu queria recomendar, o Frederico Mendonça também, é um professor nosso desde a primeira turma. Bem, nós estamos agora indo para a quinta turma, ou seja, já temos validado. Ele dá a disciplina, efetivamente, de avaliação de imóveis e polícias judiciários. Então, o professor Frederico é outro profissional muito respeitado, é um profissional de renome internacional. Nós temos aí aspectos da parte de operação imobiliária, a parte também de avaliação de imóveis, a parte de administração de imóveis, e também, como o professor Bruno, que é nosso professor, já há bastante tempo, nós temos também a parte de avaliação de imóveis, mas com o imunismo espanhol. Voltando mais para a minha área, que é a área de vendas, de negociação, de estratégia, eu queria comunicar com vocês dois livros muito bons, um que a gente usa muito, né, em marketing também, são as armas da persuasão, do Roberto Scheldin, é um P.A.G., podócrita, tá? Muito bom, é você, na verdade, não é um livro direcionado especificamente para o mercado imobiliário, mas ele é um best-seller, vale muito a pena você fazer, você utilizar esse livro, recomendo demais, é uma referência muito prática para vendas e para negociação. Um livro clássico que a gente já é um best-seller internacional, Como Fazer Amigos, Influenza a Pessoa, de David Carmichael. Ele tem técnicas de vendas que são realmente marcadoras. Exemplo, quando você vender alguma coisa, não venda com foco seu, venda com foco no cliente. Então, você vai vender um módulo para que ele descubra o que o cliente precisa, que ele necessita e enfatize isso para o cliente. O bom vendedor não vende nada, ele faz com que o outro queira comprar. Ele, na verdade, consegue ter esse sucesso, principalmente pela facilidade que ele tem de demonstrar isso para o cliente. O cliente, na realidade, vê o valor e com isso ele acaba querendo comprar, querendo comprar aquele imóvel. Então, se o cliente precisa, por exemplo, de um imóvel mais compacto ou mais próximo do seu trabalho, descubra isso, valoriza e enfatiza pelo foco do cliente. Um livro muito importante é a comunicação, do corpo fala. O corpo, a comunicação não verbal, ela tem muito mais força do que a verbal. Está provável. Eu uso, na minha MP, é uma das disciplinas que eu falo na área de negociação imobiliária, usando o DISC, já há mais de 20 anos, nós somos praticamente precursor, trouxemos muito essa aplicação o DISC para o mercado imobiliário. Então, você vai aprender a identificar o estilo da pessoa, não apenas aplicando um teste, mas você olhando, a gente ensina esse livro, que é um básico do Pierre Vell e do Roland de Topakou, da editora Boz, ele é um outro livro muito bacana para isso também, já te dá referência, ele é todo ilustrado. Então, ele mostra a força da razão, da emoção e da intuição, comunicando através do corpo. O meu amigo lá de Portugal, o máximo, forte em comunicação, esse profissional é uma referência na Europa, no mercado europeu, e ele traz conteúdo técnico bastante, prático, vale a pena também, não sei se você vai encontrar aqui no Brasil, é meu amigo, a pessoa que eu tenho profundo respeito, então vale a pena você ler também. Agora, na estratégia, na parte de incorporação, que no nosso curso do MBA, nós temos dois módulos, tem o módulo mais compacto, de 12 meses, e tem o módulo mais completo, de 24. Eu queria te recomendar na estratégia, que é uma das minhas disciplinas, que é a área de planejamento, estratégia, que é fundamental para você performar mais e melhor, como gestor do incorporador, consultor, imobiliário e corretor, o A Estratégia do Oceano é um best-seller, também você pode e deve aplicar, é um livro mais genérico, mas ele fala como criar novos mercados e tornar concorrência irrelevante. É o René Margonelo, se o nome dela não sei pronunciar muito bem, um coreano, W. Sean King. E um livro fundamental, que é uma das disciplinas que a gente trabalha no MBA, eu me lembro que na construtora que eu dirigia, que eu mais recebia, foram corretores e imobiliários, trazendo propostas de pergunta diária. Pouquíssimos traziam projetos de viabilidade econômica financeira, qual o VGV da obra, qual o custo da obra, qual é a viabilidade econômica, se vai dar lucro ou financeira, overhead, fluxo e caixa, cash flow. E esse livro fala disso, os fundamentos para análise do investimento, é uma das disciplinas que a gente tem no nosso MBA, hoje considerada a referência do mercado. Então vale muito a pena o Will State, Fundamentos para análise do investimento, do João da Rocha Lima, Júnior, da Eliane Monetti, do Claudio Tavares de Alencar. Então são livros assim, são 12 livros, meus alunos pediam muito isso, o mercado estava pedindo e eu resolvi contribuir com vocês, recomendando que vocês conheçam um pouco mais do MBA, gestão de negócio, pela The Solution, com a chancela do Camais, que é hoje considerado o melhor consultante pela questão de conteúdo, cargo horário e também metodologia, trazendo hoje uma formação premium para o mercado. Muito obrigado. E aí